Este tempo seco fica ainda pior quando as queimadas são registradas. A fumaça faz com que a qualidade do ar despenque e a nossa saúde fique muito comprometida. O problema é que falta consciência por parte das pessoas. Olha só o flagrante feito pelo nosso cinegrafista de Aracatuba, Marco Leandro. Ele fazia uma reportagem no bairro Águas Claras, em Aracatuba, quando se deparou com um homem que limpava ali um terreno. O problema é que além da enxada que a gente observa que ele estava utilizando, ele aproveitou para queimar o mato e o lixo. É uma baita irresponsabilidade, pessoal. Essa fumaça toda que sobe acaba prejudicando muito a saúde das pessoas. Quem tem ali que mora próximo ao local fica muito prejudicado por conta dessa fumaça que acaba deixando o ar com qualidade ainda mais inferior do que já está por conta do clima seco. Tem que pensar bastante no próximo e evitar esse tipo de atitude.